Bom dia, turma! Eu sou o professor Carlinhos, do Colégio Força Máxima. Vou dar aula para vocês hoje. Vou dar aula para o sétimo ano, tá? Módulo 8. É uma continuação do módulo 7, né? Vou falar para vocês que os professores estão se mobilizando, né? Para poder essa informação chegar para você o mais breve possível. Vou falar para vocês que esse é um momento em que o mundo chora, né? Pelas pessoas que estão morrendo por conta dessa doença, né? Mas em breve a gente vai estar junto, né? A gente tem que ter fé. E fé é o nosso ponto hoje da nossa aula, tá? Vamos falar o seguinte, vamos relembrar um pouquinho. No início da modernidade, tá? Aqui, o que a gente tem? É uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a gente vai ter esses tópicos aqui que vão acontecer nessa mesma época. Renascimento cultural, as grandes navegações, o absolutismo monárquico, mercantilismo e o colonialismo, tá? Esses fatores vão fazer com o quê? Tem a ascensão de um povo que até então era desconhecido, que seja o quê? A burguesia. E com isso também, a Igreja Católica, tá? Ou seja, você tinha os camponeses, você tinha os burgueses que passavam por terras da Igreja Católica, e vai fazer o quê? Com que ela fique cada vez mais poderosa. Lembrando que a Igreja Católica é a maior detentora de terras nessa época, tá? Era uma instituição muito rica. Além disso, a Igreja Católica vendia as famosas indulgências, né? Ou seja, seria aquele perdão dos pecados. Era indulgências, mas ao mesmo tempo vendia o quê? Relíquias sagradas. Para vocês terem uma ideia, falava aqui, ah, isso aqui é uma gota do leite de Maria, ah, isso aqui é um fio de cabelo de um santo que morreu. Ou seja, às vezes aquelas terras de madeira da cruz de Jesus Cristo. Então, a Igreja vendia isso, ou seja, as indulgências e também as gericas sagradas. Com isso, essa foto aqui, ó, vai surgir o grande reformador da Europa da época, Martin Nutella, tá? Da Universidade de Wittenberg. Ele que vai ser o grande reformador, tá? Ele que vai surgir uma nova religião que até então era só o catolicismo nessa época. Vai surgir as novas religiões que a gente conhece hoje aqui como... Naquela época foi Anabatismo, Luteranismo, Calvinismo e Anglicanismo. As religiões vieram para cá para o Brasil, hoje a gente conhece como o quê? É... Maranata, Igreja Batista, né? As famosas igrejas evangélicas. Aquelas pessoas que são... É... Que eles falam... Denominam como crentes. Então, você tem a igreja católica cristã, tá? E você tem a igreja protestante também cristã. Beleza? Vamos lá? Nosso ponto de partida, a gente falou sobre Lutero, né? A gente vai falar hoje, um dos influenciadores de Lutero, que se influenciou por Lutero, desculpa, que se realizou um calvino, tá? Ou seja, o calvinismo. Isso aqui é um símbolo aqui, ó. A Companhia de Jesus. Os famosos jesuítas, tá? A Contra Reforma. Os jesuítas e a Companhia de Jesus, que vai ser muito importante aqui na catetização dos índios aqui no Brasil. Beleza? Vamos... Ó, se liga aqui nesse mapinha, tá, galera? É, não se liga que as redes estão, algumas coisas estão escritas diferentes, porque eu te digo, só acho que esse mapa é em espanhol, tá? Você tem aqui, ó, um surgimento, que nessa estrelinha, você tem o surgimento aqui do Luteranismo, tá? Aqui, ó, zona de influência de Lutero, essa região verde. Essa região toda amarela aqui, ó, você vai ter o catolicismo, tá? Essa região aqui, ó, que você vai ver que vai surgir, essa região rosa, que você vai ver que vai surgir o calvinismo aqui nessa região, tá? Aí você tem aqui, ó, na Inglaterra, o anglicanismo, tá? E você tem aqui, ó, essa área aqui, a área da Rússia e do Império Turco Otomano, uma área de outras religiões. Ou seja, o calvinismo, ele vai surgir aqui, ó, na França, tá? O João Calvino, ele era francês, tá? Ele começa, ele tinha na França um rei que era católico, e esse rei começa a perseguir pessoas de outras religiões, tá? Eles não queriam que se propagasse o protestantismo. Então, o calvinismo vai fazer o quê? Vai se isolar na Suíça, tá? Em 1536, na região de Genebra, e ele vai criar o calvinismo, ou seja, uma religião protestante também, influenciada por quem? Pelo luteranismo, por Lutero, tá? Volta ou não, por favor? Esqueci de falar, isso aqui, ó, esses pontinhos vermelhos, tá? É a contra-reforma, tá? A contra-reforma, que vai, pontinha azul aqui, ó, aqui é o calvino, o calvinismo, e esse aqui, ó, o concílio de Trento, tá? Essa estrelinha azul. Reforma calvinista. Então, é, calvinismo, então, vai se isolar na Suíça, que eu falei pra vocês, lá ele vai surgir o quê? O calvinismo. E essa religião calvinista vai ter o quê? Os cinco pontos vão ser chamados. Vão ter mais coisas, mas os cinco pontos principais do calvinismo. Vamos lá? O culto às práticas religiosas, Bíblia, preces e cantos. Ou seja, não existia os cultos que os pastores vão fazer nessa época, seriam o quê? Só mais leitura da Bíblia, cantos e preces. Não tinham aquela adoração de imagens, como tem no catolicismo. Batismo e Eucaristia, né? A morte e a ressurreição de Cristo continua. Não existia um chefe religioso. A gente tem, na religião católica, a gente tem o Papa como principal autoridade máxima do catolicismo. Sendo que, embora hoje, a gente tem até pessoas autoridades máximas na religião protestante. Mas, no passado, não existia isso. Os pastores intermediaram entre deuses e os homens. Os pastores eram aqueles responsáveis de pregar a palavra para o resto da população, das pessoas que adotavam o protestantismo. Permissão para o casamento dos pastores. Vem-se, na Igreja Católica, não era permitido o casamento dos Papas, dos Bispos, mas os pastores na Igreja Protestante, sim, poderiam se casar. Ir para os cinco pontos, o máximo do calvinismo, ele vai denominar chamado a predestinação absoluta. O que seria isso? Você tem aqui, se liga na foto, você tem uma pessoa que está colorida de óculos escuros, mas você está vendo a foto aqui, todas as pessoas de preto e branco. Por que seria isso? Está vendo a mãozinha aqui? Essa significaria a mãozinha de Deus. Para Calvino, o que seria essa predestinação absoluta? você, Calvino vai dizer o seguinte, que Deus já escolheu aquela pessoa antes do seu nascimento para dizer se ela vai ser salva ou não. Tá? Ou seja, antes de você nascer, para Calvino, você seria salvo ou não. Tá? O que seria isso? Você, e tinha algumas coisas que, para Calvino, ou, no caso, você fosse predestinado por Deus. Seria o quê? A sua relação com a família, a sua postura em relação com o trabalho. Calvino achava que a pessoa, se fosse próspera no trabalho e juntasse dinheiro, poderia ser isso muito, um fator muito bom para a sua predestinação absoluta. E com isso, você vai ver que boa parte dos camponeses e a mucinesia vai dotar essas ideias de Calvino. Porque você tinha lá a Igreja Católica, lembra do módulo anterior, falando sobre o luteranismo? Qual é a crítica de luteranismo? Sobre as indulgências, não é? E também, você, o Lutero vai criticar o seguinte, porque a mucinesia queria obter lucro e aquela usura, que era você vender e obter juros em cima daquilo que você vendia, o famoso lucro, a Igreja Católica criticava. Então, boa parte da mucinesia vai apoiar o Calvino. Na França, eles vão ser chamados de guenotes e na Inglaterra, eles vão ser chamados os famosos puritanos, esses mesmos puritanos que vão conquistar os Estados Unidos Américos. Então, o Calvino surge lá de uma nova religião, ou seja, o protestantismo estava se propagando no mundo nessa época agora. Você tinha a região da Inglaterra, você tinha a Alemanha, você tinha a França, você tinha a Suíça, ou seja, boa parte da Europa ali começa a alopar o protestantismo. Então, a Igreja Católica vai dizer o seguinte, olha só, nós temos que dar uma resposta ao avanço desse protestantismo. Então, o que seria? Então, eles criaram o famoso Conselho de Trento. Nesse concílio, a altura dele começa em 1545 e vai até 1563, ou seja, ao todo ele vai terminar 18 anos, ou seja, em cada reunião dessa, lembrando que esse concílio vai ser dado pelo Papa Paulo III, ou seja, durante esses 18 anos, a Igreja Católica começa o quê? Reformular os seus dogmas, e vamos fazer o avanço no corpo desses dogmas, o fim da venda de indulgência e de relíquias sagradas. Acaba isso, quando tem mais negócio de perdão dos pecados e nada de vender artigos sagrados para ninguém. Reorganização da Inquisição, novos tribunais de santo ofício, ou seja, o tribunal de santo ofício e a Inquisição seria o quê? Perseguir aquelas pessoas, aqueles famosos hereges, aquelas famosas pessoas que iam contra as ideias da Igreja Católica. Index, lista de livros de leitura proibida, ou seja, alguns livros eram proibidos para os fiéis da Igreja Católica aquela leitura, ou seja, a Igreja vai falar assim, esse livro não pode ser lido, esse livro também é proibido. Papa, o chefe máximo do cartolicismo. Lembra lá que o Calvino falou que não tinha um chefe máximo, mas o Papa, então, era o chefe máximo do cartolicismo. E a criação da Companhia de Jesus que o tio falou lá na frente, que vai ser muito atuante em várias partes do mundo. A gente aqui tem o papel dos jesuítas na catatização dos indígenas. E o tio trouxe aqui pra vocês, olha só, a religião dos brasileiros, essa fonte data folha em janeiro de 2020. A gente tem essa parte maior aqui, nesse azul, católico representa 50%, essa parte aqui, laranja, são os evangélicos, hoje, 31%, os espíritas estão aqui, nem nenhuma religião, o marco de cinza aqui, 10%, espíritas está aqui, 3%, está nessa área aqui amarela, ateus está aqui, 1%, judaico está aqui, 0, esse ponto vermelho aqui, 0,3%, valeu, fui.